A ocupação também está no nível amarelo, permanece, na verdade, os leitos de enfermaria. 50,8% é a ocupação e aqui ó, a taxa de transmissão também segue no verde. 0,88 é a taxa aqui em Belo Horizonte. E pega essa parte, ele é um dos nominados na capital até o momento. Belo Horizonte vacinou 60 mil, 39 mil pessoas que acompanham o máximo de pessoas na cidade. Tá bom, meu Deus, que é um posto muito bem, tá bom?